Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Espanenca, o meu nome é João Blanco, hoje não estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e João Gil, visto que estamos aqui a tentar fazer algo um bocadinho diferente relacionado com outro conteúdo, em primeiro lugar deixem-me apresentar-vos a convidada de hoje, Catalina Ramírez, Diretora de Comunicação do Casa Pia, tudo bem? Tudo bem João, muito obrigada pelo convite. Obrigado eu pelo interesse, nós basicamente fomos estar presentes numa ação de solidariedade do Casa Pia que ocorreu nesta quarta-feira, estamos a gravar sexta-feira e isto está de sair ou no mesmo dia ou no dia seguinte e como um complemento dos vídeos e fotos que fomos lá fazer, decidimos falar aqui um bocadinho com a Catalina sobre aquilo que é a ação de solidariedade do Casa Pia e os efeitos que fazem nesse sentido. Em primeiro lugar, só para quem não conhece a Catalina, gostaria de lhe perguntar como é que surgiu em primeiro lugar a oportunidade de assumir o cargo de Diretora de Comunicação do Casa Pia. Bem, já estou no Casa Pia há três anos e um mês mais ou menos, portanto foi em novembro de 2020 e eu não comecei no Casa Pia como Diretora de Comunicação, me contrataram para fazer a gestão do marketing digital, de crescer as redes sociais, de limpar um bocadinho a reputação online da marca Casa Pia, portanto comecei um bocadinho com a parte do marketing digital. Depois, na altura, havia outro Diretor de Comunicação, teve que sair por outros motivos e surgiu a oportunidade de dizer, olha, vais ficar aqui um bocadinho como Diretora de Comunicação enquanto não encontramos uma outra pessoa, obviamente que as oportunidades são para agarrá-las com unhas e dentes e o que era supostamente ser um período curto acabou por ser uma oportunidade que eu agarrei e ainda hoje continuo aqui, portanto já vou na terceira época como Diretora de Comunicação, portanto surgiu assim, foi tudo muito natural e obviamente como já te referi, as oportunidades são para agarrar e eu agarrei mesmo muito bem porque era uma coisa que eu queria muito fazer e acho que está a correr muito bem, sou muito feliz no Casa Pia e naquilo que eu faço, portanto estou mesmo muito agradecida às pessoas que me deram a oportunidade, ao Carlos Simões e ao Dr. Tiago Lopes, portanto espero continuar aqui por muito mais tempo. Fico contente então. E qual é que é o principal desafio de ser uma Diretora de Comunicação no Clube Primeira Liga? Nós começamos, quando eu comecei como Diretora de Comunicação foi na Segunda Liga, a exigência no Clube sempre foi ao mais alto nível, portanto eu acho que o que mudou da Segunda à Primeira Liga é só o palco e os adversários, mas é sempre um desafio, trabalhar no futebol português ou no futebol mundial é sempre um desafio porque é um desporto com muita visibilidade, com muita exposição, portanto temos que estar muito bem preparados, muito bem coordenados, desafios assim eu não diria que temos grandes desafios, todos os dias é um desafio, e trabalhar sobre vitórias ou trabalhar sobre derrotas acaba por ser um um bocadinho diferente, portanto eu acho que sim, vamos dizer que todos os dias é um desafio. Não consigo dizer o que é exatamente, porque é uma variedade de situações que envolvem o futebol, mas estamos aqui para afrontar todos, sem problema nenhum. Ok. Focando-nos um bocadinho mais na Ação Solidária, eu sei em que é que consistiu, mas queria ouvir da Catalina por palavras suas aquilo em que consistiu a Ação Solidária, portanto qual é que foi o processo, o que é que aconteceu? Então a Ação Solidária, o pontapé de saída, digamos assim, da Ação Solidária foi no jogo frente ao Portino Manense, nós lançamos uma campanha que se chamava Ilumina o Coração, Alimenta o Futuro, e nós oferecíamos um bilhete gratuito a quem oferecesse um alimento. Nós na Ação, acabou por ser um espírito tanto de entreajuda entre todos os adeptos que foram assistir ao jogo, pois os próprios atletas do Cacepia também quiseram colaborar, depois acabou por ser uma bola de neve de solidariedade e acabamos por conseguir ter ajuda de patrocinadores como a Macro, como a Nobre, como o Intimíssimo Omo, portanto acabou por ser uma ação bastante abrangente e correu realmente muito bem. Portanto foi a engaração de alimentos, recautamos quase mais de uma tonelada de alimentos que conseguimos ajudar assim em muitas famílias. E como é que surgiu a ideia de fazer a ação? É verdade que é assim, o Cacepia, e para quem não conhece o Cacepia, nosso lema é Cultura, Solidariedade e Desporto. Portanto a palavra solidariedade está sempre muito presente no nosso dia a dia. Isto surgiu porque obviamente chega a altura de Natal, ok, vamos fazer ações solidárias, nós já fazemos algumas ações solidárias durante a época, em outras épocas anteriores, portanto chega a altura de Natal, reunimos a nossa equipa toda de Marte e Comunicação e pensamos, ok, o que é que vamos fazer este ano? Não porque não se obrigam a fazer, mas porque realmente é uma coisa muito presente. E surgiu esta ideia de engaração de alimentos e muitas vezes pensamos, ok, vamos ajudar a quem? A procura de instituições, e realmente nós pensamos, por que é que não começamos a ajudar aos nossos? Por que é que não iamos para a nossa casa e vemos realmente o que é que precisa? E o nosso departamento de ética realmente identificou algumas famílias dos miúdos da formação, umas carenciadas e disse, ok, então vamos ajudar as nossas famílias, os nossos miúdos, a nossa formação, que é o futuro do Caça Pia, e vamos ajudar estas famílias. Portanto, surgiu assim a ideia, obviamente que o palco e a visibilidade que a Primeira Liga tem ajuda-nos um bocadinho a alavancar estas ações solidárias, portanto temos que aproveitar. Jogo, é importante unir todas as forças, o jogo, depois as ações fora, a parte do jogo, unir a equipa, o staff, acho que era muito importante nós estarmos todos unidos nesta sessão solidária para que corresse bem e realmente de facto corre muito, muito bem. Ok, e entre as famílias da formação, quais foram os critérios utilizados para escolher aquelas famílias e não outras, por exemplo? O nosso departamento de ética faz durante um ano este levantamento das necessidades dos atletas, quais são as famílias, qual é o agregado familiar, quais são as condições em que estes miúdos vivem, portanto, o nosso departamento de ética identificou previamente estas famílias que realmente precisam e que não tem problema nenhum em admitir que realmente precisam de ajuda e foi nesse critério que nós baseamos, foi nesse sentido que nós quisemos ajudar. Foram identificadas as famílias, nós não sabíamos realmente quantas famílias iríamos conseguir ajudar, mas ficou realmente bem. O dia que estiveste presente foram 16 famílias levantar os cavazes, mas nós conseguimos fazer cavazes para mais de 30 famílias. Não conseguiram ir todas essas famílias, por motivos familiares, profissionais, mas foram cavazes muito completos, muito pesados e a ideia era mesmo ajudar a todos que conseguíssemos. Muito bem. Eu queria perguntar também sobre os cavazes, portanto, em cada cavaz o que é que consistia? Olha, foram muitos bens alimentares, não preçíveis, porque não queremos que se estrague comida, não é? O desperdício é uma coisa que também fazemos força para que isto não aconteça. Portanto, eram alimentos não preçíveis, passava-se de leite, bolachas, azeite, óleo, mel, feijão, enlatados, atum. Depois tivemos a ajuda de intimíssimo homo, que também nos deu meias, cuecas, pijamas. Portanto, conseguimos fazer aqui um cavaz bastante interessante, na obra de anossalxixas, a macroclóbera com imenso bacalhau. Portanto, acabamos por conseguir fazer cavazes muito completos, com muitos alimentos, mas principalmente vens alimentares não parecíveis. Ok. E queria também perguntar que outras ações de solidariedade tem feito o Casa Pia ou já fez em anos anteriores? Já fizemos, já fizemos ações solidárias com a ajuda de mãe, por exemplo, já também fizemos uma agriação de vens para mães solteiras que precisam de ajuda, já fizemos em anos anteriores isso. Nós estamos muito ligados à Casa Pia Lisboa. Casa Pia Lisboa, para quem não sabe, os fundadores do Casa Pia vêm desta instituição. Portanto, nós gostamos de estar muito, muito, muito presentes e muito ligados à instituição da Casa Pia Lisboa. A Casa Pia Lisboa tem 11 lares de acolhimento, centros de acolhimento para crianças que, por motivos diversos, não podem estar com suas famílias e são acolhidas nestas casas. Então, nós todos os anos fazemos um circuito solidário em que levamos os atletas, staff, a todos estes centros de acolhimento. Fazemos um road trip, digamos assim, das casas de acolhimento e vamos lá, partilhamos com as crianças, os jogadores partilhamos, histórias de vida com elas, levamos t-shirts, merchandising do Casa Pia. Portanto, estamos muito, muito ligados mesmo à parte da solidariedade. Fazemos diversas ações. O mês passado, em novembro, ganhamos o prémio de responsabilidade social com o vídeo que a nossa colega Rita, da formação, fez sobre o respeito nas bancadas. Portanto, estamos sempre muito ligados a esta área. Já fizemos, fazemos todos os anos e vamos continuar a fazer com certeza porque é uma coisa que nos preocupa muito e nós temos aqui este espírito de entreajuda e de solidariedade, mesmo no Casa Pia, na equipa principal, eles ajudam uns aos outros. Entre os departamentos, seja uma solução. Temos um sentimento de união e de irmandade que eu poucas vezes vi e que me orgulha muito a falar sobre isto porque realmente é mesmo muito importante. Ok. E acha que outros clubes profissionais fazem, os clubes ou os clubes no seu conjunto, não estou a dizer, algum clube específico, fazem o suficiente a nível social ou acha que os clubes se podiam juntar ainda mais e fazer mais a esse nível? Eu acho que hoje em dia já começam todos os clubes a fazer reações de solidariedade social. Mal seria se assim não fosse, não é? Como disse anteriormente, isto é um palco que tem tanta visibilidade, não é? E se nós podemos aproveitar o bom do futebol para ajudar pessoas, nós, os clubes todos em Portugal, fizermos isto, acho que... Por que não? E cada vez se fazem mais. Há clubes que têm suas fundações, portanto, ajudam... A responsabilidade social, eu acho que é uma coisa na agenda dos clubes muito presente hoje em dia. Portanto, estão a fazer mais e acredito que vão continuar a fazer. Portanto, já é uma coisa que já se faz com regularidade em todos os clubes. Ok. E queria terminar perguntando se o Casa Pia já tem algum... O que é uma coisa que já se faz com regularidade em todos os clubes? O que é uma coisa que já se faz com regularidade em todos os clubes?